E aí galera beleza quem fala o Kaique mandando mais um vídeo para vocês dessa vez galera isso daqui não é uma gameplay é um aviso do canal aí para quem viu o título que vai mudar para domingo porque sábado é um dia muito cheio e vai ser domingo porque é melhor porque o YouTube ultimamente está bugado e eu tenho que ficar olhando como se postou o vídeo eu tenho que ficar olhando o processo do vídeo e sábado não vai dar para fazer isso então esse vídeo vai sair sábado né eu vou tentar postar ele sábado eu vou até deixar ele pequeno aí eu vou postar sábado e o e dois vídeos domingo Amanhã domingo eu vou postar dois vídeos esse vídeo está saindo agora é sexta-feira e amanhã que é sábado né que eu vou postar esse vídeo eu vou deixar ele pequeno né nada mais do que jogar fazendo o fazendo uma gameplay gravando né Então vou deixar ele com mais ou menos um minuto e meio só para dar o aviso para vocês do que vai acontecer né que eu vou eu vou colocar para domingo porque porque domingo é bem melhor é bem melhor para vocês também porque vai estar todo mundo disponível para ver o vídeo aí não vai precisar muito assim de tipo ah não deu para ver vídeo porque domingo não porque segunda não é muito bom para ver o vídeo Tipo tem gente assim que fica o dia todo fazendo alguma coisa e não consegue ver o vídeo aí eu vou adiantar para domingo Eu poderia sim fazer vídeos todos os dias mas só se fosse de noite ficaria bem complicado e ficaria bem difícil porque tem escola então não daria muito certo Então mais para frente possa ser que eu consiga fazer vídeos todos os dias então esperem aí galera que possa ser que venha isso Mas então né esse era o aviso que vai mudar para domingo aí eu vou até arrumar lá a parte do canal quando entra eu coloquei falamos Dois vídeos todos os sábados eu vou mudar para domingo dois vídeos todos os domingos que fica bem melhor e fica bem mais fácil para mim Só se eu viajar para algum lugar aí não vai ficar muito fácil não vai ter vídeo mesmo porque eu não estou usando computador eu uso Android para postar Computador é bem as vezes quando dá eu posto pelo computador mas quando não dá é Android mesmo e não dá para adiantar vídeo Mas então né galera é isso o vídeo de hoje então se gostaram deixa o like é isso o jogo que eu estou jogando está na descrição e tem um vídeo que eu fiz a gameplay que o YouTube cortou o vídeo mas eu postei Tá na descrição também do vídeo e é isso galera valeu falou e fui Tá na descrição também Tá na descrição também Que conhece que você já筒 Tá na descrição também Isso é o vídeo